Na primeira partida entre Botafogo e Vila Nova pela Série C do Brasileiro, no estádio Onésio Alvarenga, em Goiânia, Frontini fez os dois gols da vitória em cima do Botafogo. Mas a atuação dele no primeiro tempo no estádio Almeidão foi discreta. Ao lado de uma forte marcação, o atacante encontrou dificuldades para furar a defesa do ex-clube. Diferente do início do segundo tempo, quando ele roubou a bola, iniciando o contra-ataque, e lá na frente recebeu livre para fazer mais um no belo e novamente ser decisivo dentro de campo. Lógico que a gente sabe da dificuldade que é jogar aqui, ainda mais o Botafogo precisando ganhar para se classificar, mas a equipe foi consciente, assimilou o placar e saiu classificado. E quem não gostou nada disso foi a torcida botafoguense, que após o apito final, pegou bastante no pé do jogador, que não criticou, mas sim rasgou elogios à cidade de João Pessoa. Sou muito grato ao povo pessoense por ter me acolhido muito bem, sabe? Vai ser uma cidade, quando eu falei que eu saí daqui, uma das grandes cidades que eu vou ter o prazer de vir passear aqui com a minha família, que eu sei que vou ser bem bem recebido. Como eu falei, eu sou um eterno defensor agora do povo paraibano, esse povo é tão bacana. Frontini, camisa número 9, carrasco botafoguense, foi eleito o destaque do jogo.